do café e outros museus, né? E também por todo o nosso país nós temos diversos museus que contam as histórias. E aqui em Biporã, a Giulia Carradori mostrou um pouco dessa movimentação entre as cidades para conhecer mais das artes locais, para conhecer um pouco mais dessa situação. E inclusive, o pessoal ligado à área de museus estiveram aqui para uma visita técnica e a Giulia Carradori também acompanhou e você vai acompanhar essa reportagem junto com a gente a partir de agora. Começo da 22ª Semana Nacional dos Museus. A ação é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, do governo federal, que ocorre anualmente em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, que é celebrado dia 18 de maio. Com o tema Museus, Educação e Pesquisa, serão realizadas diversas palestras, exposições, mesas redondas, visitas técnicas e até shows. Na parte de visitas técnicas, a cidade de Biporã recebeu um grupo de vários locais de cidades próximas, como por exemplo, a cidade de Londrina, que enviou alguns estudantes e também responsáveis pela parte de curadoria dos museus, como a diretora de ação cultural Maria Luíza, que falou um pouquinho dessa importância e como a cidade de Biporã tem valorizado a arte nacional. Para a gente, essa possibilidade de a gente vir para Biporã e fazer essa troca com os profissionais que trabalham aqui, conhecer o trabalho da cidade que é a nossa vizinha, que está aqui do nosso lado, conhecer a metodologia de trabalho, as atividades que são realizadas e especial, ter a oportunidade de estar aqui e ver o cuidado que a cidade tem com a memória, não só do artista, mas também com esse espaço, com as esculturas, é muito bacana, muito gratificante para a gente e é um momento rico de troca, de troca técnica mesmo, de informação. Esse é o momento que a Semana Nacional possibilita para todos nós e que é muito bom, é importante isso. A professora Egimeia Ribeiro é responsável pela direção do Museu de Londrina e esteve aqui também em Biporã para conhecer um pouquinho das artes do Henrique de Aragão, prestigiar um pouco da cultura que é tão próxima da cidade. Esse é um momento alto da nossa semana, então a gente não abre mão das visitas técnicas, porque é um momento que nós, que ficamos lá dentro do museu, recebendo os visitantes, trabalhando com acervo, o tempo todo ali, imbuídos de museu, mas do nosso museu, que nós saímos desse espaço para conhecer outros espaços, a dinâmica, conhecer os próprios espaços e a forma de trabalho também. Então é a parte mais importante mesmo do nosso evento, é o ponto alto, são as visitas técnicas. O principal objetivo da Semana Nacional de Museus é fazer justamente uma troca de experiências com várias cidades, focando em acessibilizar a cultura e trazer essa valorização do nacional. Um dos principais organizadores, Jaime Cássio, está à frente de toda a programação cultural para esta semana e mostrou como ele tem feito para que a arte chegue em cada vez mais pessoas. A gente concentrou uma visitação que foi solicitada pelos museus de Londrina, e também o Museu da Secretaria de Cultura e Turismo em Rolândia, de virem aqui conhecer um pouco dos nossos espaços. Em outras semanas de museus, outros eventos, a gente já teve a oportunidade de conhecer os de Londrina, os de Cambé, de Rolândia, e agora eles vieram até aqui. É uma honra, uma satisfação, professoras e técnicos e alunos de vários cursos da Universidade, da UEL, e do Museu Histórico de Londrina, a equipe da Secretaria de Cultura de Londrina, que é responsável pelo Museu de Arte de Londrina. Então, eles vieram aqui observar um pouco essas formas de expressão de arte que tem na Casa de Artes e Ofício Paulo VI. visitaram também o nosso Museu Histórico, a Igreja Matriz, que é, né, levei eles aqui também no ateliê do, que a gente chama o ateliê da Casa de Artes, onde o Henrique de Aragão trabalhou por 50 anos, e depois vão descer para a Igreja Matriz e descer para a Estação Ferroviária, que é o nosso Museu do Café. A arte, ela vem desde criança, como é o caso do Michel Pelisson, que viveu na Casa de Arte por muito tempo, e hoje em dia tem orgulho de fazer parte de tanta história em Biporã. Eu vim com o pessoal da Itália, uns amigos, e o meu padrasto, que também é artista na Itália, acabou vindo aqui comigo conhecer. Eu acho super importante esse trabalho que a Secretaria daqui de Biporã faz, esse respeito que eles têm com a arte e todo esse movimento que eles estão trazendo de outras cidades. até estava conversando com alguns estudantes lá, que eles estão impressionados de tanta coisa, que tem assim por ser uma cidade pequena, e eu fico super orgulhoso, né, de poder apresentar e mostrar para eles tudo o que está sendo feito aqui. Você participa, né, aliado com a educação, todo esse trabalho que eles fazem aqui, é sensacional.